Fala galera, sejam bem-vindos ao canal. Olha aí pessoal, estamos aqui com essa parede toda aqui no tijolo. Você que se encontra com a sua parede, se esse tijolo aqui já está podre, tudo sujo aí, encardido, porque vai criando aquele lodo. E daí a parede vai toda se destruindo aí. Romário, o que eu faço para me resolver essa parede? Eu se encontro com a parede assim também. Aí aqui galera, eu vou mostrar para vocês agora, principalmente você que tem uma parede de divisa aí, com o seu vizinho aí, uma parede no muro de divisa. Você vai estar comprando essas placas de isopor aqui, fica muito barato. E você vai usar aqui galera, massa acrílica. Se você não quiser usar massa acrílica, você pode estar usando argamassa, aí você vai usar argamassa AC2. Vai fazer a aplicação aqui no isopor, olha aí. Aqui essa placa de isopor é uma de 2,5 milímetros que eu estou usando, tá bom? Tem ela de 3, tem ela de 5 milímetros, para você poder fazer a aplicação. E aqui ó, depois de aplicar aqui, é importante pessoal, botar bastante massa aí, que é para ela ficar bem coladinha e bem fixada mesmo aí, tá bom? Então daí eu venho aqui aplicando ela aqui direto no tijolo aí, ó. E ela vai ficando bem fixada pessoal. Lembrando que isso aqui não solta pessoal, você vai usar argamassa ou massa acrílica, ela não vai soltar. Para o lado de dentro de casa, você pode usar aí uma massa corrida, tá? Vou pregar outra placa aqui para você estar vendo aqui, ó. Já venho com a outra aqui por cima, aqui ó. E um detalhe pessoal, rende muito, tá? Esse tipo de serviço aqui rende muito, você está fazendo aí e fica econômico. Então vou dar uma adiantada aqui, já já vou mostrando para vocês mais um pouco aí do que eu vou estar fazendo aqui, ó. Então já já. Olha aí galerinha, depois de tudo pronto, arrumado, eu quero emmaçar aqui porque tem essas emendas, tá? Continua com a mesma massa acrílica aí, você vem emmaçando e vem tapando todas as emendas aí, ó. E vai deixar tudo aqui pessoal, bem lacradinho mesmo, tá bom? Ó, depois de tudo lacrado, eu vou usar esse produto aqui agora. Essa é uma tinta, tá pessoal? Lembrando que essa aqui é a Stone Mac. Essa tinta ela é da LT Shine, eu estou usando na cor cinza e vou usar também na cor preta. Isso aqui galera, é um granito líquido, tá bom? Vamos chegar a um tom aqui muito bacana que vocês vão gostar aqui. Já já vocês vão entender o que a gente vai estar fazendo aqui, ó. Vou usar aqui a cor preta agora. Esse produto você vai encontrar ele no site www.escutoveio.com Ó, vou adicionando aqui a cor cinza. E aí eu vou usar a cor preta também aqui, tá galera? Eu vou usar duas cores aqui, tá bom? Isso mesmo. Porque eu... E lembrando tá galera, que essa tinta aqui elas não se misturam, tá bom? Você vai pôr elas juntas aqui, ó. Mas elas não... É tipo assim, não vai um exemplo. Se eu botasse esse preto aqui no cinza aí ia chegar a um tom de... Vamos supor, ia se tornar toda preta, um cinza mais escuro. Não. Elas não se misturam, olha aí, ó. Tá vendo aí? A mesma quantidade de cinza tá aí, se permanece cinza, E a mesma quantidade da cor preta, permanece preta. Isso mesmo. É por isso que ela é um granito líquido, né? Porque você misturando, você consegue chegar a um granito aí, ó. Caseiro. Aí você vem com o pincel, ó. Puxando sempre assim, pessoal. Procura puxar sempre uma... É... Tipo... Que nem eu tô aqui, ó. Eu vou fazer sempre assim, ó. Sempre nesse sentido aqui, tá bom? Ó. Se você quer mais da tonalidade escura, que é a preta, você vai, ó. Põe mais, tá bom? Se você quer a tonalidade mais cinza, você vai e põe mais. Lembrando, tá? Que essas placas aqui, devido a já ser branca, eu não precisei nem eu pintar o fundo aqui de branco, né? Pra chegar a um granito. Olha aí. Isso eu venho fazendo aqui, ó. Com o meu pincel. Ó. É um trabalho, pessoal, que exige você ter uma paciência aí, tá? Mas aí já vai ficando assim, ó. Olha só o que que já tá se tornando aí, galera. Eu vou tá dando uma adiantada aqui no restante. Pra mim tá mostrando pra vocês já, já. Olha aí, galera. Eu já adiantei aqui. A gente terminou as outras três placas. Olha só o tanto que fica top, pessoal. Olha só. Que fica muito bacana, tá bom? E eu vou usar esse produtinho aqui, ó. É... Elastement Smart Resina. Esse produto aqui, pessoal, ele evita fissuras. Ele aumenta o brilho. Diminui a sujidade. Tecnologia Ashtex. Olha aí, galera. Prime, selador, impermeabilizante, verniz e membrana de cura. 5 em 1 esse produto. Lembrando que esse produto aqui, pessoal, ele é 5 anos de garantia, tá bom? Isso mesmo. 5 anos de garantia. É um produto à base d'água. E aí eu vou aplicar ele aqui. Vou aplicar duas de mãos dele. E já já vou mostrando pra vocês aqui o que que vai ficar aqui na finalização, galera. Olha aí. Finalização, pessoal. Chegamos aí, ó. A esse efeito aqui que ficou muito bacana, pessoal. Não dá nem pra vocês perceberem aí que tem emenda no isopor. Olha só. Imagina aí, pessoal, a sua paredona aí da sua casa. Aquela parede aí que tá toda aí no tijolo. Aquela parede que tá no chapisco. Você pode fazer numa parede rebocada. E ficando toda aí, ó, nesse granito. Olha o tanto que vai ficar legal. Olha aí, ó. Top, top, top demais. Mas fica muito firme, tá, pessoal? E lembrando, né, que isso aqui vai diminuir o calor dentro da sua casa. Vai ficar bonito. E aquela questão da umidade. Não vai ter umidade porque a gente tá usando placa de isopor e a gente tá usando também a smart resina que a gente usou aqui. Então, não tem como, galera, ter umidade. Então, aí, devido a gente tá usando a smart resina, sua placa de isopor não vai criar mofo, não vai criar lodo, né? Se tiver pegando aí sol, chuva. Olha aí, ó. A gente joga água aqui, a água não passa. Fica muito resistente. E é isso aí, pessoal. Esse aí foi o vídeo. Quero que vocês já possam estar contribuindo aí com a gente. Deixando o like. Compartilhando o vídeo com um amigo, com um vizinho. E deixa nos comentários aí, pessoal, o que vocês acharam desse vídeo de hoje.